Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, toma, toma, acertei, acertei, aonde, aonde, quase não são, toma, au, 200 lá na escola, acabou de matar, quantos metros tá, quantos metros ele tá, 200, 200 metros, na lata, pra se ligar, primeirazinha 4 é, é braba, olha lá na serra, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, sai, 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 Carlão, sai, Carlão, olha lá, na pedra, onde a gente tava, onde tu tava, Carlão, no começo, tá vendo, ó, acertei, 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 deixa ele botar, vou pela direita aqui, vai, vai, pega ele pela direita aqui, eu vou pegar pela esquerda, lá onde a gente tava, pô, no começo, quando tu tava olhando, 290, olha lá, olha lá, tá saindo, tá saindo, Tem um que descer uma pedra Tem um que descer uma pedra Boa A lata Pira o burrito da porra Cadê aí? Tem outro salvando ele Vou subir aqui É que ele tá no negativo Ele tá lá atrás Aqui, aqui, aqui Vai entrar no galpão Eita tira porra Esse foi bonito Vai dois Ruxa ele aí Tô dando cobertura